E promete pelo aspecto. Nos últimos dias, a aldeia da Gralheira, em Viseu, promoveu a Feira do Fumeiro. Mais do que um negócio, foi uma espécie de viagem no tempo. É no forno comunitário que tudo começa. Na pequena aldeia da Gralheira, em Sinfãs, só quando a massa descola dos dedos é que está pronta a começar a levedar. Ou, como se diz por aqui, a fintar. A gente faz uma mistura da farinha, trigo, milho e centeio. O fermento, água e sal. Depois amassa-se durante 10 minutos, até as mãos saírem quase sem massa. Faça as bolas de carne, ou bola fata, que é a bola que é assim como a bola de carne, só que não tem carne. Não fosse esta uma aldeia de fumeiro e a bola não seria certamente a especialidade. Os últimos retoques são dados pela mão da mulher, antes de seguir caminho para o forno. Aos comandos desta antiga invenção, está quem a conhece bem. Enquanto a esposa amassava o pão, o marido ia acacendo o forno, com lenha de orgueira, que esta ursa está aqui, e quando o forno está indo a arder, faz as bolas, com a porta aberta fazem-se as bolas, e depois mede-se as broas de pão. E aí, fecha-se a porta. Antigamente, vedava-se a porta com bosta de vaca, hoje já se usa barro ou farinha. A rota do pão é apenas um dos muitos momentos que fazem da Feira do Fumeiro da Gralheira uma espécie de viagem no tempo. Podem conhecer-se hábitos perdidos e provar sabores que só o frio da serra pode dar. Normalmente compramos fumeiro, doces, pão, essencialmente. O que é que comprar na aldeia e não supermercado? Ah, tem outro sabor e sabemos que são produtos naturais. O que é que temos aqui? Portanto, aqui temos a moira, teremos o salpicão e temos a chouriça. E ali? O chispe, a cabeça do porco. Isto é tudo do porco, feito por si? É, tudo feito por mim. E o negócio está a correr bem ou o quê? Está a correr muito bem. As pessoas ainda gostam destas coisas? Ai, gostam, adoram. E aqui tem outro sabor ou não? Sim, sim, sim. Com o frio sabe melhor. Por isso é que é da serra? Por isso é que é da serra. Temos a trança e a trança de coco. A massa é tipo brioche, não sendo exatamente igual. Depois a de coco. Leva uma camada de creme muito legeira, creme de ovos, e o coco em cima. Esta feira que junta ao fumeiro, a doçaria e o artesanato local procura dar a conhecer os produtos, mas também os hábitos, como por exemplo o malhar do centeio. Uma aldeia típica, uma aldeia de Portugal com estas construções típicas, com gente genuína, com os trajes ainda típicos, tradicionais, com o nosso folclore, com a nossa etnografia e fazer aqui um roteiro. Algum fumeiro, também alguns doces e pão também, porque aqui estão a fazer. Para as pessoas que estão habituadas à cidade ou mais barulho, mais rebuliço, acho que estes bocadinhos são essenciais, nomeadamente para descansar. A feira do fumeiro da Gralheira é muito mais do que um negócio. Para esta aldeia de Sinfãs, o evento é uma montra para a orgulhosa ruralidade. Para a orgulhosa ruralidade.